Ei, salve galera, beleza? Voltamos com mais um episódio de Octopath Traveler. Eu disse no vídeo passado que a gente ia fazer a história do nosso Therion, que é o ladrão, né? Aí vai ficar faltando Therion e o nosso querido Alberic, que vai ser o final. Eu não sei se eu vou estar fazendo o Galdera, que é o boss final, tá? Eu também não sei se eu vou estar conseguindo trazer o segundo game pro canal. Essa porra tá de 299 reais o segundo jogo. Vocês não apoiaram a série, então eu não sei se eu vou conseguir trazer. Se eu puder piratear, eu trago. Vambora. Essa é a cidade onde a gente precisa... Nossa, olha esses bichos, cara. Essa é a cidade que a gente precisa pra poder fazer a história do Therion, onde ele vai recuperar a última das joias, né? A última das joias que ele precisa pra tirar aquela marca do pulso dele. A história do Therion é bem legal. Ele é um ladrão que se ferrou. E um cara colocou uma marca no braço dele. E disse que ele tinha que fazer um trabalho pra poder remover a marca do tolo. Que é uma marca meio humilhante, né? Tipo, você ficar com uma marca no braço porque você falhou em fazer uma coisa ou fez uma coisa errada. Eu vou matar esses inimigos aqui, mano. Vamos queimar todo mundo no fogo do inferno? Cadê? Hunter, Tekken. Não é Tekken, não. É Take Aim. Nossa, esses bichos todos... Caraca! Os bichos vão todos ficando fortes, mano. Gather Strength. Vão todos ficando bufados. Nossa senhora, não acertei ninguém, cara. Maluco, eu não acertei ninguém. Deixa eu envenenar o grandão. Toma veneno aí, cuzão. Firestorm. Eles são fortes, esses bichos, hein? Diminuiu a defesa do Alf, hein? Maluco! Caraca! O dano que eles deram na gente? Tá, vamos lá. Shackle Fall. Vamos tirar o dano desse cara. Pronto, voltou ao normal. Se fudeu. Vamos dar Insight pra gente não apanhar. Vai, maluco. Pate. First Aid aqui no Cyrus. Não sei se o cara vai dar dano em área ali. É bom a gente aquecer o vídeo com uma lutinha, né? Vamos usar uma habilidade de ladrão no grande aqui. Nossa, que porradão que a gente tomou, hein? Vamos lá. Rogaréu! Um cavalo no céu. E-pi-ai-ê. E-pi-ai-ô. Não é lança, não é espada. Será que machado funciona? Nossa, não é machado, não é nada. Caramba! Não é nem adaga, porque eu dei porrada com adaga. Não era adaga. Tá, vambora pra cidade, vai? Perdemos tempo. North Ridge. Cidade isolada, hein? No frio, caramba. Vamos lá, Therion Você chega em Northridge, uma cidade Sobre o controle de Darius E você, ainda assim Você está determinado a recuperar a esmeralda De... a esmeralda E a pedra do dragão Dourada, vambora Lembrando que o Darius é o colega dele De infância, né, que virou um chefe Ladrão dos lugares Therion não podia negar o que Darius tinha dito Ele jurou confiar em ninguém Ele não seria traído de novo Mas ainda assim, ele fez seu caminho Até Northridge As palavras de Cordelia Nunca saíram dele Senhor Therion, eu tenho fé no senhor Então Foi lá que ele chegou No fim de sua jornada Então essa é Northridge Northridge ou Northridge Comentem aí a pronúncia correta E eles estão ansiosos Para fazer uma impressão Pare Isso é meu Não é mais Passa pra cá Nossos ladrões Mandam na cidade Caramba Desculpe dizer Mas ninguém vai parar Esses ladrões Os guardas Não tem guarda na cidade Ah, os guardas Não encostam neles É só como a vida é É melhor não ficar Apegado a nada Mas Coitado do viajante, mano Perdeu tudo Caramba Chegou no Rio de Janeiro É turista Um paraíso de ladrões É Isso é coisa do Darius, né Todo mundo aqui Tá vivendo com medo Ele vai na taverna Pegar informação, ó Oi Ei, é ele Pé, me reconheceram Ih, mano Tem um cartaz meu na parede Sem dúvida é ele Ah lá Tem um cartaz meu na parede Se tivermos sorte Se tivermos sorte Ele só veio beber Ou usar o banheiro Ou usar o banheiro, sei lá Não deu pra entender direito Caramba, tem um cartaz meu ali Estão me esperando Me dá um copo do seu melhor Não, estamos sem o melhor Na verdade, estamos sem nada Estamos fechando pelo dia É melhor o senhor seguir seu caminho Acho que eu vou sair, então Esse aí sou eu? Eles nem pegaram o meu melhor ângulo Cuidado Qualquer envolvimento com esse homem Será considerado oposição direta Ao Lorde Darius Maluco Lorde Darius Acho que ele realmente Manda na cidade, né? Hum Vamos ouvir o que a parede tem a dizer Terion Ah, então você é um homem procurado Hein, Terion Ah, não deu pra ler Droga Pense sobre isso Esses posters de procurado Significa que você Assustou Darius E prova que você É um ladrão de renome, não é? Justo Mas Talvez você seja um pouco melhor Do que só um cara Que mexe com poções Ah, esse sou eu Cheio de surpresas Então Vamos, Terion Se qualquer coisa acontecer com você Eu protejo você Ah, sem ofensa Mas eu espero que eu não precise Dos seus serviços Ah, esse é o espírito Vamos embora É, mano Você precisar da ajuda De um médico Não é nada bom É bom que você não precise Da ajuda de um médico Achei ele Ah, você tem coragem, hein? Andando na cidade? E você é Espera, não me diz Você é o comitê De boas-vindas Do Darius Não é? Sim Vamos ter certeza De que você Receba as boas-vindas As boas-vindas Garotos Eita porra Porra daria, galera Eu suponho que Qualidade É melhor do que quantidade Qualidade É melhor do que quantidade Não significa muito aqui Se a gente Te esfaquear Muitas vezes Você ainda morre Ah, acha que consegue Lutar, garoto? Ninguém vai vir te salvar Mesmo que você Grite alto Ah É melhor desistir agora Todos temem Lorde Darius Hum Então Como é Sugar o poder De outra pessoa Cala a boca Mata ele Nossa Porra daria, galera Bandidos Bandidos na TV Vamos lá Vamos tirar Tirar o dano Desse aqui Nossa Não dá dano Tadinho Os inimigos São fraquinhos Coitados Tudo com a perna Bamba Será Fogo Não é fogo Não Caramba, mano Machadão Não é Machadão Também, não Vamos usar Habilidade de caça Aqui De crítico Qual será que é o ponto fraco Do desgraçado? Gelo Não é Ah O grupo da frente É gelo Toma a espadada Maluco Ah Todos são fracos Contra a espadada Beleza Vamos usar Injurious Dust Aqui Luz dos bandidos Será que funciona? Ah Todos os bandidos São fracos contra a luz É verdade Ah Deixou o bandido Confuso A habilidade Toma Quantidade Covarde Roubar SP É meu Cyrus Finaliza esse filho da puta Com raio Toma Galera Ah Inferno Chega Eu tenho um peixe maior Para fritar Aproveite a vitória Enquanto pode Porque não tem Nenhuma maneira De você sair Dessa cidade Com vida Vai maluco Corram Isso está ficando Complicado Pronto para morrer Cara Ah Vai ser Lento e doloroso Não há para onde fugir Tô começando a ver Porque eles têm Mais números Do que qualidade Essas chances São ruins Parece que você Está começando A Desistir Quem apareceu Quem é esse velho Aí E o velho O Reef Coach O velho Ah Não suponho Que você Suponho Que você Podia ter ajudado Um pouco mais cedo Ah Me agradeça Depois Por enquanto Siga-me Você não tem Que me dizer Duas vezes Caramba Fomos salvos Atrás deles Devemos Ficar seguros Aqui Tudo bem Falando Desse jeito Sim Mas eu temo Que eu não sou Mais jovem Como eu era Quando eu tinha Sua idade Eu nunca imaginei Que o tempo Ruiria meus ossos Está dizendo Está dizendo Que um velho Colocou esse Bracelete No meu braço Sem que eu percebesse Isso foi simplesmente Uma habilidade Que eu aprendi Em minha juventude Mas O tempo Tira até mesmo Isso de você Eventualmente Onde você Aprendeu E como fazer Aquilo Treinamento De mordomo É o É o É o Coach Agora que eu estou Tentando lembrar Por que ele está aqui Ele veio na frente Para poder investigar A cidade Você era um ladrão Não era? Culpado Agora tudo faz sentido Você quem colocou As armadilhas Na mansão Não foi? Você entende Como um ladrão Pensa Porque você era um As tuta observação Eu suponho Que eu tenha que Que eu tenha que Fazer algumas Explicações Perdoe esse velho Por um Por um momento Eu encontrei Lorde Ravos Pai de Cordelia Antes dela nascer Eu era igual você Jovem Talentoso E orgulhoso Eu tinha certeza De que não tinha Nada nesse mundo Que eu não pudesse roubar Então por que você está Trabalhando para a família Ravos agora? Pelo mesmo motivo Que você Eu também entrei Na mansão Fui pego Pelo chefe Da casa Ele me ofereceu Um acordo Ele disse que Não me entregaria Para os guardas Com uma condição Que um dia Eu servisse Sua filha Que teria Que teria A guarda Das pedras Das dragonstones São as pedras Do dragão E agora Você está Cumprindo essa promessa Até o fim Quanto mais confiança Uma pessoa Tem em suas Habilidades Maior é a desgraça Que ela cai Você sente a mesma coisa Não sente? É claro Toda vez que eu olho Para esse bracelete Eu me lembro Daquele dia Vencido por um mordomo E velho ainda E para adicionar Insulto Eu mostrei Misericórdia Para cada um Que tentou roubar Foi uma desgraça No fim Não tive escolha Mas começar de novo Ainda assim Eu ganhei mais Do que eu perdi Na mansão Naquele dia Sem pegar Um dinheirinho De fato Eu aprendi O que é Acreditar em mim E os valores De acreditar Nos outros Eu tenho certeza Que eu já ouviu A história Da senhorita Ravos O passado dela Sim É difícil De imaginar Vendo a pessoa Que ela é agora Teve uma época Que ela pensava Que o mundo inteiro Era inimigo dela Ela não deixava Ninguém se aproximar Mas os dias Se passaram E ela começou A mudar Como? Eu continuo Tendo fé nela E ela aprendeu A ter fé em mim As feridas A traição São profundas Mas Um precisa Aprender a ter fé No outro De novo Pra começar A se curar E é por isso Que ela decidiu Ter fé em você Também Igual alguém fez Com ela Igual alguém fez Por ela Chega do passado Você precisa Achar uma maneira De recuperar Aquelas pedras Resudários Eu? Sim Infelizmente Meus velhos ossos Não seriam Nada Apesar Além de Um Entrevenho Pra você Mas eu tenho fé Que você pode Fazer isso A palavra Entrevenho Existe? Será que A palavra Entrevenho Existe? Eu vou voltar Com aquelas pedras Você tem minha palavra Fique seguro Rift Coach Agora Encontrar Onde Darius Se esconde Não tem Nenhum jeito De ele ter escondido O rastro dele Por completo Vamos dar Uma olhada No diálogo Da party Você parece Que quer dizer Alguma coisa Pela expressão Na sua cara Parece que você Encontrou a resposta Minha resposta? Talvez eu tenha É uma coisa boa Colocar a mente Dos outros Em paz Não é revigorante Permitir Se confiar Nos outros Talvez seja Acho que Nunca Nunca é tão tarde Pra aprender Algo novo Caralho Então o Cyrus Realmente tá mudando O Therion No caso Errei o nome Do cara De novo Olha os bandidos Aqui Se esconde Maluco Bom Isso é irônico Por que o homem Mais procurado Aqui Não roubou Nada ainda Ei Alguma pista Dele Não Ainda não Senhor Sumiu Como uma Raposa Branca Na neve Vocês serão Os próximos A desaparecer Se não Pará-lo Agora A Lorde Darius Prometeu Uma recompensa Pora A captura Dele Então Se quiserem Enriquecer É melhor Encontrá-lo Ah Sim senhor Agora Voltem A trabalhar Hum Ele parece Importante Ele provavelmente Sabe o caminho Do esconderijo Rapaz Esse aqui É o Ogen Esse cara Aqui parado É o amigo Do Alfin Mas eu não vou Falar com ele Não Vamos ver se tem Coisa pra comprar Aqui Espada Refinada Espada Trini Olha Essa espada Dá um dano Doom Breaker Sky Breaker As outras Dores Não Crítico Caramba Eu vou comprar Essa adaga Olha esse arco Causa cegueira Tá Eu vou comprar Tudo isso aqui Equipa ele Compra Doom Breaker Que é essa adaga Aqui Equipa ele Compra Essa Trinity Sword Que é Uma espada Rapidinha Que dá speed Caramba GG Vamos vender As coisas aqui Platinum Sword A adaga Do Gideon Ou a gente Deixa Vamos deixar Guardado Essa adaga Porque essa adaga Pode ser útil Pra outra Personagem Vambora É uma armadilha Com certeza Não é Eu vou entrar Na igreja Uma igreja Abandonada É uma armadilha Isso aqui Nada Nada fora De ordem Aqui Exceto que essas escadas Onde será que elas dão? Uma igreja com escadaria pra baixo Eu não posso só entrar pela porta da frente Hora de encontrar um disfarce Beleza Vamos encontrar um disfarce com alguém Roubar alguém Vamos lá Será que tem combate aqui? Será que a gente vai ter que Ah Tem um cara aqui Vamos roubar dele Espero que alguém encontre aquele bastardo logo Ou eu vou ficar ouvindo besteira do chefe De novo Ah Um peixinho Esse vai ser fácil Oi Ei Tá procurando por mim? Ei Você aí Ha ha Derruba ele maluco Pra onde é que aquele cara foi? Ah A roupa dele aqui Ae Roubei a roupa dele Ha ha Derrubou no chão Ha ha O cara desmaiou Não vai precisar disso agora Dorme aí Nossa Mas o cara vai morrer de frio O cara vai morrer de frio O cara Mano O cara vai morrer de frio O cara vai morrer de frio O cara Tá Tinha um outro objetivo aqui Vamos vir nesse segundo objetivo aqui Eu não acho que precise Eu não acho que tenha necessidade Ah Tem sim Oi Ei Procurando por mim? Você é meu Eu acho que a roupa do chefe É a roupa certa Que a gente tem que usar Talvez Eu vou pegar as duas Pra ver o que que rola Acho que talvez a roupa do chefe Era correta Ah Voltamos aqui atrás Ó Certo era pegar uma roupa só Mas vamos pegar a do chefe Que é a vermelha Regan Lider Garp Não O roupão Vermelho Não vai precisar disso Blá 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 Dorme aí É Esse é o O roupão correto Que é o vermelho Vambora Estamos com a roupa certa Que é a do líder Roubar roupa de um ladrão Essa é nova Agora Vamos enganar os outros Os vigias Ei Identifique-se São crianças Devem ser novos Recrutas Nesse caso Ei Que que você tá falando aí E eu fingi que eu sou o chefe Desculpe senhor Você tem coragem hein Você esquece quem é o líder aqui Por favor Perdoe-nos Tudo bem Eu tô de bom humor hoje Mas Lord Darius Vai ouvir sobre isso Da próxima Agora escuta Um cara tá falando Que sou eu Talvez ele tente entrar Não deixe esse cara Passar hein Ouviu Sim senhor Muito fácil Nunca mais vou passar Pela janela Vou entrar pela janela De novo Mas é melhor Que eu seja rápido É questão de tempo Até que eles descobram O que aconteceu É os caras lá no gelo Vão morrer de frio Olha lá o cara pelado Chegou Sai da minha frente Eu tenho notícias urgentes Pro chefe É você Ei Você é aquele cara Que o líder Tava falando ainda agora O que Minhas roupas foram roubadas Seu estúpido Não O meu Líder nenhum Meu seria estúpido De ter suas roupas roubadas Seu bastardo Cara Vai atrás do maluco Ninguém percebeu não Os ladrões são mais burros Do que Do que Do que a gente pensava Caramba Deixa eu ver o O diálogo do grupo Teriam Ei Por uma organização Eles são muito desorganizados É Isso faz o meu trabalho Mais fácil Eu percebi que você diria Algo assim Ainda O líder deles Mal tem algum controle Sobre Hierarquia E você espera outra coisa São um bando de ladrões Ah Eu vou dizer Que tem muito mais Do que só isso Por isso Para o Darius Esses homens Não são nada mais Do que ferramentas Ele não considera Eles camaradas Muito menos amigos Eu ouso dizer Que ele confia Só nele Você pode estar certo De qualquer forma Seu objetivo Está próximo Teriam Não Trema Nas suas convicções Conte comigo Eu espero Nossa Teriam Teriam Tem dúvidas O Teriam Está com dúvidas Se as convicções Dele estão corretas Ou não Coitado Pode confiar Em nós Teriam Confia no seu grupo Cara Esqueleto Esqueleto Machadada Esse gelo Deve dar um dano Merda Fraco 600 é um dano Fraco Próximo turno A gente Vamos encher Vamos encher a vida Aqui Roubar HP Do bicho Matei Pensei que eu fosse Só roubar HP Vamos encher a vida Dos caras Aqui Para não dar Merda Né Pronto Acabou Algumas lutinhas São fáceis de fazer Outras são chatas De fazer Quando a gente Tem que sair Pelo mundo Explorar O cenário É chato Às vezes É melhor Só fazer a luta Que amuleto É esse Que eu catei Alluring Ribbon Mental Belt Protect Pronto Pronto Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau